Eu queria que você mandasse pra mim agora o seu contato Enquanto você vai mandando aí, porque você foi muito demorado em mandá-lo Eu vou responder uma pergunta aqui do quadro Proximo Resposta A pergunta é a seguinte, ó Lucinho, em 1 Samuel 28 relata que Saúl tenta se comunicar com o espírito de Samuel Ele pede pra uma necromante invocar o espírito de Samuel De acordo com a palavra, ela invocou o espírito dele De acordo com a palavra Verdadeiramente era Samuel ou um demônio transfigurado De acordo com o que eu li Deu a entender que era o profeta, até mesmo pela conversa que tiveram É possível fazer contato com espíritos? Muita gente questiona isso por causa dessa mensagem Bem, vou ler aqui então o texto Que está aqui Em 1 Samuel O texto diz o seguinte Quem você quer que eu faça subir? E aí o texto diz no verso 11 Quem devo fazer subir? Perguntou a mulher, a necromante Ela disse Samuel Então o rei Saúl viu subir da terra um espírito Veja só Deus nunca em sua palavra permitiu Que a gente fizesse contato com os mortos Isso é o primeiro ponto Nunca Isso é necromancia Bater papo com os mortos Se a gente pudesse fazer contato com os mortos Quantos já não teriam feito contato, por exemplo, com Davi Com Abraão Né? Ah, hoje eu estou afim de conversar com Moisés Deixa eu trocar uma ideia com João Batista Porque João Batista, pô, teve a cabeça cortada Estou querendo cortar a minha também Deixa eu trocar uma ideia com ele aqui É Elias Elias, se eu estiver fogo do céu Estou precisando de fazer, se eu estiver fogo do céu Nunca Deus permitiu a gente conversar com os mortos Nem com os mortos bons Nem com os mortos bons O único que morreu, mesmo assim não ficou morto E que a gente pode falar com ele É Jesus É Jesus Deus nunca permitiu a gente orar para anjos Deus nunca permitiu a gente orar para santos Deus nunca permitiu a gente orar para Maria Só tem um nome debaixo do sol Pelo qual nós podemos orar e invocar um acesso a Deus E esse nome é Jesus Não há nenhum outro nome autorizado Engraçado que o texto é tão claro Que isso aqui não é Samuel Mas é um espírito De demônio Que o texto diz que o espírito subiu de dentro da terra Se fosse Samuel, o negócio ia sair de dentro do chão Ah, o cara sai de lá do quinto dos infernos Para poder vir conversar comigo E conversar uma conversa fiada ainda Não, senhor Muitas pessoas, por exemplo, perdem o familiar A dor da perda é tão grande Que eles vão a algum centro, algum lugar Invocar espírito Aí chega lá O espírito pega e conversa com a voz do morto Faz lembrar detalhes da vida Aí a pessoa está fragilizada Ela diz assim Ah, é o meu filho mesmo que morreu Ah, é o meu marido mesmo que morreu Não é, gente Não é o marido nem o filho que morreu É porque esses espíritos se fazem passar por E a Bíblia é tão clara nisso Que lá em 2 Coríntios a Bíblia diz O próprio diabo se transforma em anjo de luz Se o diabo imita anjo de luz Ele não vai imitar a voz da minha avó que morreu Ou de Davi Ou do próprio profeta Samuel Lógico que vai imitar Então nesse texto aqui Saúl desobedeceu a Deus Foi consultar uma necromante Chegando lá O que veio da terra não foi Samuel Foi um espírito qualquer Um espírito vagabundo qualquer Um demônio qualquer E logo por isso Deus o puniu mais uma vez E ele no outro dia Já havia se matado Saúl cometeu suicídio Porque se colocou numa situação De desobediência a Deus Eu e você não precisamos fazer nenhuma Desse tipo de invocação Não precisamos ficar colocando caneta Em cima de folha de papel Para invocar Charles, Charles Para que invocar Charles, Charles Se nós já temos Jesus Cristo É a Ele que nós invocamos É a Ele que nós buscamos Ele é Senhor E Ele mexe mais do que os pauzinhos Ele mexe mais do que caneta Ele mexe os céus e a terra Por mim e por você Ok? Manda para mim as suas perguntas aqui Eu sempre vou tentar responder À luz da palavra do Senhor Para receber todas as novidades do canal Inscreva-se E se curtir o vídeo Clique em gostei Aproveite para acompanhar a Rede Super Nas redes sociais E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti